Olá, colegas médicos do DF. A greve começa terça-feira, dia 3 de setembro. Vou repassar rapidamente os passos da nossa greve e a importância da adesão de todos. É fundamental assinar o ponto de greve no local da concentração. Isso é essencial para a nossa defesa contra as chefias, evitar descontos e garantir nossos direitos em futuras negociações. Durante a greve, não compareça ao local de trabalho. Não resiste o ponto. Assinar o ponto sem trabalhar pode levar a processos administrativos, a problemas com CRM. Nossa ausência é parte estratégica de pressão para a negociação. Precisamos informar aos pacientes que estamos em greve para lutar por melhores condições de trabalho no local da manifestação e, consequentemente, com atendimento de qualidade para todos. É fundamental participar das manifestações e assembleias. A presença de cada um fortalece nossa luta e aumenta a pressão sobre o governo. O cronograma, com os dias e concentração das manifestações, está publicado no site do sindicato. Lembre-se, a greve só termina por decisão da Assembleia. Mesmo que saia notícias sobre decisões judiciais, nossa mobilização continua até nova orientação do sindicato. Qualquer problema durante a greve entra em contato com o sindicato. O GDF pode tentar nos desmobilizar, mas, se unidos, somos mais fortes. Vamos juntos lutar por nossos direitos, por condições de trabalho, segurança no local de trabalho e aumento salarial. O GDF pode tentar nos desmobilizar, mas, se 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 desmobilizar, mas